Música Mas a limitar a esse amor tão louco Música Não, mas eu não quero ser assim meu povo Eu tenho mil ações para melhorar o lugar Não posso mais acertar a esse amor tão louco E se me engano, eu não quero ser assim meu povo Eu tenho mil ações do Brasil, também tem mil ações Sim, o da приходita com ouity, eu não quero ser assim meu povo Eu tenho mil ações para melhorar o lugar Não posso mais atender a esse amor tão louco Meu meu cada homem e papá, eu não quero ser assim Eu tenho mil ações para melhorar o lugar�� Música